E aí meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos aqui para mais uma tabela atualizada do Campeonato Brasileiro 2020, então se você é novo já vai deixando o seu like, vamos ver se batemos a meta de 100 likes aqui no vídeo e também se ainda não é inscrito já se inscreva e o Campeonato Brasileiro segue pegando fogo galera! Na primeira posição temos Internacional com 66 pontos, segunda posição Flamengo com 65 pontos, Atlético Mineiro com 61 pontos, na quarta posição São Paulo com 59 pontos, na quinta posição Fluminense com 57 pontos, na sexta posição temos Grêmio com 56 pontos. Galera, vai deixando o like, vamos bater a meta de 100 likes aqui no vídeo, vamos lá, bora aí! Na sétima posição temos Palmeiras com 53 pontos, na oitava posição temos Corinthians com 49 pontos, na nona posição temos Red Bull Bragantino com 48 pontos, na décima posição temos Atlético Paranense com 47 pontos, Na décima primeira posição temos Santos com 47 pontos, na décima segunda posição temos Ceará com 46 pontos, na décima terceira posição temos Atlético Goianense com 46 pontos, na décima quarta posição temos Esporte Recife com 41 pontos, na décima quinta posição temos Fortaleza com 41 pontos, Na décima sexta posição temos Bahia com 37 pontos, e agora abrindo a zona da degola temos Basco na décima sétima posição com 37 pontos, Goiás na décima oitava posição com 33 pontos, Coritiba na décima nona com 28 pontos, e Botafogo já rebaixado com 24 pontos. É isso aí galera, o campeonato brasileiro segue pegando fogo, então deixe o seu like e também se inscreva, agradeço a atenção de todos e até a próxima, fui!